Boa noite e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série do blog Hack com Tapioca para o dispositivo da Trendnet THA-103AC Quem vos fala é o Vitor, o autor do blog Hack com Tapioca A minha intenção de fazer esses vídeos Na verdade eu queria fazer algo um pouco diferente das minhas postagens anteriores no blog Fazer um tempo que eu queria postar algo meio que narrando uma análise E para quem observa o meu blog, eu acho que já pode ter visto e percebido de um certo tempo para cá o meu interesse na área de sistemas embarcados E para começar essa série, eu escolhi exatamente esse dispositivo THA-103AC da Trendnet Que é uma tomadazinha inteligente Deixa eu mostrar ela aqui Para quem talvez esteja se lembrando e tenha visto umas postagens anteriores no meu blog Tenha visto que eu já fiz uma análise em cima de um dispositivo que também era uma tomada da Trendnet Sendo que era um modelo anterior, que era o THA-101 Essa versão nova que a Trendnet lançou, é basicamente a mesma tomada com as antenas E como é que eu vou dividir esse vídeo Na verdade eu pretendo fazer mais de uma parte, eu acho que talvez dividir isso em duas ou três partes E nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, eu quero dividir nessas três etapas Eu vou falar um pouco sobre como é que é, como a gente consegue obter o firmware do dispositivo A extração dos arquivos do firmware E uma análise estática básica em um dos binários que eu decidi analisar Mostrar um pouquinho de como é que foi esse momento de diversão aí Analisando os dispositivos Então, para começar aqui Eu acho que um dos primeiros passos em qualquer análise de sistemas embarcados É exatamente a questão de obter o firmware Então, por exemplo, nesse caso aqui da Trendnet Na realidade a Trendnet com todos os dispositivos Eu acredito que é bem simples de obter o firmware Então, por exemplo, nesse caso O site da Trendnet tem uma seção de suporte Onde todo o firmware que é lançado, versão nova de firmware, eles já colocam lá E toda vez que você seleciona um produto Vai ter uma abazinha de downloads E onde você encontra o firmware mais recente do dispositivo Aqui no caso, por exemplo, hoje Da data que eu estou gravando o vídeo A Trendnet lançou essa versão nova Do firmware Engraçado que a primeira vez que eles publicaram Foi já em maio desse ano Eles acabaram de lançar a versão nova Mas eles ainda estão chamando aqui de versão 1.0 Mas eu já dei uma olhada No firmware que foi lançado em maio E no firmware que acabou de ser lançado em junho E tem algumas diferenças Mas eles ainda estão chamando aqui como 1.0 Então, ok O primeiro passo, na verdade Na Trendnet, não tem segredo nenhum Você pode fazer o download De forma bem simples Não precisa criar conta de nenhum tipo Nem nada parecido Basta vir aqui e clicar E já baixar o seu arquivo Ele vai vir num arquivo zip Você pode extrair Geralmente tem ou um txt ou um pdf Com alguns pontos Sobre o que foi modificado Naquela determinada versão do firmware E você vai ter lá o binário Exatamente do firmware Que, por exemplo Eu já estou aqui na minha pasta Já baixei o firmware E eu estou com o arquivo bem aqui Então, vamos para a nossa segunda etapa Que é exatamente a extração Dos arquivos, né De dentro do firmware Então, eu vou vir bem para cá Por exemplo, aqui está a minha imagem do firmware Para fazer a extração A gente utiliza uma ferramenta chamada MinWalk Que é uma ferramenta que foi criada pelo Craig Hefner Que na área de sistemas embarcados Ele é um cara que é bastante famoso Ele tem algumas ferramentas E o BinWalk é uma delas Qual é a função do BinWalk? Na verdade, o BinWalk é pegar esse binário do firmware E tentar extrair tudo que tem de dentro dele A ferramenta é muito boa Assim, não é uma ferramenta Não é uma ferramenta perfeita Mas, assim Funciona muito bem Então, vamos rodar ele aqui Vou fazer BinWalk Minus R Passando já a imagem E ele vai tentar exatamente extrair Todos os arquivos de dentro da imagem Então, a gente vê aqui que acabou Ele cria uma pasta Para os arquivos extraídos Eu vou para essa segunda pasta E termino aqui Onde eu tenho dois arquivos .targ e um .7z Na realidade, como eu já fiz esse análise antes Eu vou já meio que ir direto ao ponto Na realidade, o arquivo que a gente vai analisar É esse arquivo aqui do meio Eu vou usar o .7z Para tentar extrair o conteúdo dele Vou dar um alias aqui Ele criou esse arquivo .305.000 Vou dar uma olhada nele Ele é um arquivo cpio Cpio É um arquivo como se fosse zipado Vou tentar extrair o conteúdo dele .305.0 Pronto E aí, no momento que eu peço para extrair Na verdade, o que a gente vê aqui É exatamente, ó Um conteúdo de um file system Que aí, o pessoal do Linux reconhece logo A estrutura, né? Vou dar um ls aqui E ele já criou o meu barra bin, barra etc e barra home, né? Que todo mundo de Linux já reconhece logo essa estrutura de pastas, né? Então, eu comecei a análise dando uma olhada exatamente nesse ETC Underline.ro E mais especificamente, esse arquivo RCS Então, vou dar uma olhadazinha aqui nele E aqui eu vejo logo os serviços que são rodados no início do dispositivo, né? Quando ele é ligado E algo que me interessou foi exatamente essa parte bem aqui, né? Onde eu vi esse serviço, o DPS Sendo rodado E o interessante é porque aqui, ó Ele já compara para saber se o modelo é o TH-A101 ou o 103-A6 Então, isso aqui também funciona Para o modelo anterior da tomada Então, o DPS A ideia é exatamente ter uma noção de quem é melhor esse cara Que a gente vai agora para o terceiro ponto aqui De uma análise estática básica do binário DPS Então, ele está aqui na pasta BIM Eu tenho aqui o meu DPS Vou botar um file nele Então, eu sei que é um ELF de 32 bits E sendo arquitetura MIPS Assim, para sistemas embarcados É muito comum a gente ver ou MIPS ou ARM Acho que, pelo menos na maioria das análises que eu faço Eu vejo muito MIPS Mas a gente vê também muito ARM em dispositivo Então, vamos fazer um comandozinho básico de strings nele Vou dar um... Vou dar esse aqui E a gente já pode encontrar algumas coisas interessantes Por exemplo, o System As funções estão sendo utilizadas Socket SetSocket Bind Então, eu sei que esse binário tenta abrir um socket E escutar em uma determinada porta Eu sei que ele vai executar alguns comandos de System Tem string copy Que muitos já reconhecem como a função vulnerável do C Algumas coisas com NVRAM Opa, desculpa Que o getPID ReceiveFrom Então, a gente sabe que ele tem Ele vai escutar na rede Ele vai receber mensagem E quem quiser mandar mensagem também Opa, e agora começa a aparecer algumas coisas interessantes A gente começa a ver algumas strings aqui DIPMagicNum PasswordType OPT ContextPackage E por aí vai Né, ó LAN WLAN1 WLAN0 FTP Enable Get Ó, e é tudo get Né É como se fossem vários métodos get GetName GetVersion Use USB Version E por aí GetCountry GetChannel SSID GetMAC UID UserID E pronto E um pouco mais em marcha Tem um set também Aí você vai ter set FTP Restart Anonymous Enable Set WLAN1 MAC Country Reboot Né Vamos descer um pouquinho mais Algumas coisas de NB5 Aqui Vamos descendo Opa Algumas frases aqui SINPackage SetUID OK Aqui a gente já vê alguns comandos Talvez sendo executados Pelaquele Pelaquele System Da biblioteca Que a gente vê um pouco mais em cima Tino Mais comandos Provavelmente sendo executados Lá em cima Pelo System Aqui mais firme FEMER 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 se a gente for descendo um pouco mais opa, aí tem um ponto aqui interessante que na realidade eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo que são exatamente essas strings bem aqui a gente vai ver, obocom de 1 a 0 direction not match, magic not match, password not match então quem sabe exista aqui uma senha hardcode no binário não sei se é obocom ou se é de 1 a 0 a gente vai ver isso no próximo vídeo mais alguns comandos aqui aqui uma chave novamente aparecendo de 1 a 0 e obocom pronto, e aqui termino então, deixa eu voltar aqui deixa eu guardar logo isso aqui então no próximo vídeo a gente vai tentar investigar melhor isso aqui e tentar saber aonde isso é utilizado e com qual propósito isso aqui é utilizado então, por esse vídeo é só e a gente se vê no próximo vídeo e aí Obrigado.